Se eu não precisasse dar minha relevância para pagar dinheiro, eu ia estar ligando para relevância, se eu já tivesse dinheiro. Será? Ia. Porque você estava com dinheiro. Não estava com dinheiro. Estava. Não estava com dinheiro. Estava. Não estava, Igor. O problema é, esse dinheiro acabaria um dia. Isso não tem a ver com relevância, tem que ver com dinheiro. Para mim, dinheiro é importante. Eu não ligo para relevância, realmente. E a grana é legal, não estou falando que é escroto. Inclusive, eu adoro dinheiro. O dinheiro é maneiro. Dinheiro, porra. Estamos tomando whisky em uma casa. Né? Graças a isso aqui. Dinheiro.